Galera, Maurício Mendes da Academia do Baterista, bem-vindo a mais um vídeo. Vai dando o seu joinha e se inscrevendo no canal se é a primeira vez que você está me assistindo e coloca aqui abaixo qual é a banda de forró das antigas que você quer me ver tocando. Essas músicas foram tocadas numa live que eu fiz, uma live solidária, que a gente bateu nossa meta, dobrou nossa meta. Se você doou, você está recebendo no seu e-mail esses play-alongs que já encerrou a nossa promoção. Você vai receber. Se você ainda não recebeu, é só me chamar no Instagram que está passando aqui. Se você quer esses play-alongs, vai estar rolando o link aqui. Só é você clicar e adquirir a lista com mil play-alongs. Tem esses e muito mais, vários outros estilos. Tem instrumental, gospel, tem várias coisas lá. Se você quiser algum play-along específico, é só entrar em contato comigo aqui no Instagram. A gente vai curtir um pouco de Limão com Mel Quebradeira. Eu não fiz 100% original, também não fiz tudo na música, porque foi na live, já tenho tocado várias músicas, não estava lembrado de todos os arranjos. Então, desconsidera alguns erros que vão rolar entre uma música e outra. Beleza? Vamos lá! Beleza? Beleza? Como uma vela O nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela E eu vi na TV Tantas imagens Cada cena de amor eu decorei guardando o peito Só amei você Foi vontade de quem recebeu pra o fim da nossa história De amor Intervalo de paixão, só que não tem volta Como a chuva que parou O momento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão E sofrer por esse amor Silêncio no estúdio do amor com nada Foi um momento decisivo em que perdi em você E sem querer me veio ao clave, mas Silêncio no estúdio do amor com nada Foi o último capítulo pra nós dois E nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Silêncio no estúdio do amor com nada Foi um momento decisivo em que perdi em você E sem querer me veio ao clave, mas Silêncio no estúdio do amor com nada Foi o último capítulo pra nós dois E nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Silêncio no estúdio Silêncio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em que perdi em você E sem querer me veio a flágrima Silêncio no estúdio do amor tomada Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Silêncio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em que perdi em você E sem querer me veio a flágrima Silêncio no estúdio do amor tomada Foi o último capítulo pra nós dois E nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas O nosso amor foi lindo como de novela O nosso amor tomada O nosso amor tomada O nosso amor tomada O nosso amor tomada O nosso amor tomada